Música Olá pessoal, tudo certinho? Há um bom tempo atrás eu gravei um vídeo sobre os pincéis Pra que serve cada pincel e como é que usa E aí esses dias uma amiga daqui de Tanjubá mesmo veio comentar comigo Porque esse vídeo meu antigo estava com uma qualidade de imagem ruim Você poderia fazer outro que ia ficar muito melhor na hora de visualizar Aí eu achei que ela tinha razão Realmente na hora que eu fui ver o vídeo eu achei que realmente não dava pra enxergar tão bem assim As formas dos pincéis Aí eu decidi gravar um vídeo novo E aí eu comentei com o pessoal do Pink Gloss E eles me mandaram uma coleção nova de pincéis que tem lá Que são esses vermelhos pra eu fazer esse vídeo, tá? Ó, que são esses vermelhos aqui que são 16 São 16 pincéis, tá? Então vamos lá pra que que serve cada pincel E eu vou mostrar mais o tempo os outros que eu tenho aqui também, tá? Então esses pincéis maiores Esses assim, ó Esses maiores são pra passar pó no rosto Principalmente pó solto Tipo esses pozinhos que vem assim em pote Ó Que são soltinhos Pra dar um efeito muito mais natural na sua pele Então esses pincéis maiores São pra dar um acabamento leve No seu rosto E você passa Fora que é uma delícia passar, né? E você passa o pincel soltinho O pó soltinho com o pincel maior Pra dar um acabamento mais natural, tá? Aí Em seguida Tem os pincéis duo fiber Nesse kit não vem duo fiber, tá? Mas o duo fiber É um pincel Que ele tem Esse aqui não é rosa, tá? Na verdade ele é branco Ele tá rosa porque eu usei com blush Ele tem dupla camada de pelos Pra ele ter um efeito na pele muito mais natural Então quando você passa uma base Quando você passa um pó Depois você pode dar um acabamento com ele Fazendo movimentos circulares Você até pode dar uma umedecida de leve E passando em cima da pele Pra dar um acabamento bem bonito Então duo fiber É pra dar acabamento Pra preparar a pele Até tem um vídeo meu Que eu explico como usar o duo fiber Que pode ser com base Com pó, com blush Ou só pro acabamento Aí vai de cada um, tá? Esse aqui é daquele kit de pincéis de 18 Que ele é menorzinho Ó, perto dos outros Deu pra ver? Ó, ele é menorzinho Mas é a mesma coisa Dupla camada de pelos também Aí depois Vem os pincéis pra base Pincel pra base São esses Assim Nesse kit aqui de vermelho vem Ó São assim Normalmente eles tem Eles são arredondados As cerdas são bem arredondadas Ó, tão até sujinho esses dois E eles tem cerdas sintética Mas por que sintética e não natural? Porque a cerdas natural Ela absorve produto Então como você vai passar uma coisa líquida Tipo uma base Ou até aquela Duol base Que é meio Olhosinho Se for pelo Pelo Vai absorver Totalmente O seu produto E você vai acabar perdendo O produto Usando esse pincel Então é melhor você Usar um pincel sintético Que é desses sintéticos Que são arredondados Tá? Depois Vem os pincéis Pra blush Nesse kit aqui Veio dois Um grande Veio um Que ele é Eu não sei como chamar esse corte Mas é como se ele fosse Desfumar Como se ele fosse te fazer Um esfumado No rosto Porque ele tem Ele é redondo Ó Ele não é achatado Como esses aqui Ó Não tá dando pra ver Ele é achatado Ó Ele não é redondo Ele é achatado Esse aqui ele é redondo Esse aqui dá pra fazer Bem as marcações Do rosto com ele Tá? Mas tem o pincel Redondo Pra blush Ó Esse aqui também É um outro modelo Pra blush Redondinho Esse também é redondinho E tem os chanfrados Ó Que são esses Que tem um corte Tortinho Que também são mais fáceis Na hora de você aplicar Ó Um blush Um bronzer Também são mais fáceis Então os pincéis médios Ó Vamos comparar O pincel pra pó É maior Do que um pincel pra blush Tá? Depois Tem pincéis pra corretivo Nesse kit aqui Tem Dois Ó Um maior E um menor Pincel pra corretivo É o mesmo esquema Do pincel pra base Só que ele é um pouco Menor de tamanho Enquanto pra base É esse De corretivo É esse Porque esse vai pegar Os detalhes Mais os cantinhos Que esse aqui Você ficaria desajeitado Na hora de aplicar Tá? Então ó Ele também é sintético Ele também tem o corte arredondado Ele também é chato Ó Ele é achatado E ele também não absorve o produto Corretivo sempre é queremoso Então não vai absorver nada E aí pincel pra sombra Pincel pra sombra A gente tem Vários Eu até deixo assim Ó Em copos Tem vários Então você vai ter De vários tamanhos De vários formatos De acordo Com a quantidade de vezes Que você usa Tá? Ó Tem esse Tem esse Tem esse São Todos os pincéis Pra sombra Uns mais fofinhos Que são mais fáceis Na hora de aplicar Rente a sobrancelha Uns menores Pra você conseguir Aplicar Às vezes um detalhe No cantinho da lágrima Uns maiores Pra você conseguir Cobrir a pópebra Com uma maior facilidade Como tem aqui ó Esses aqui São pincéis de cedas naturais Ó Bem macios Pra aplicar Na hora de Colocar a sobra Tá? Fáceis De lavar Depois Aliás tem um vídeo De ensina como lavar E ó Bem macios Tá? E aí você pode ter vários De diversos formatos Maiores e menores Pra te auxiliar Na hora de você Realmente Aplicar Toda a sua sombra E fazer todos os detalhes Nesse aqui Nesse aqui tem até Um mais curto Ó Que é ótimo Na hora de aplicar Aqui embaixo A sombra Quanto mais curto Ele é mais firme Aí você consegue aplicar Melhor embaixo A sombra O que é muito bom Aí existe Os pincéis De esfumar E esfumar Mesmo Tá gente Que são esses pincéis Que eles são Bem fofos Assim Com pelos um pouco Mais longos Redondos Ó São arredondados E um toque Muito leve Que é na hora Que você vai Mesclar Sua sombra Que não pode ser Algo mais pesado Senão não vai ficar Um resultado tão natural E não vai dar Um acabamento bonito Então são esses pincéis De esfumar Nesse kit vermelho Venho de esfumar também Ó Bem gostoso mesmo Bem leve Muito semelhante Ao 224 da MAC Muito gostoso Aí tem também O chanfrado Pra que que serve O pincel a chanfrado Pra fazer Uns detalhes finos Porque se você Passar ele assim Ó Ele tem Um corte bem Ó Um perfil bem fino E ele é Chanfrado Porque ele tem O corte na diagonal Você vai passar Com um delineador Em gel Com uma sombra úmida E vai conseguir Fazer aquele delineado Bonito Que vai ficar Aquele traço contínuo Sabe Bem perfeito É assim Esse é o pincel Chanfrado E é pra isso Que ele serve E aí tem os pincéis Que são pra aplicar Batom Que também são sintéticos Pra não absorver Que esse aqui É um deles Eu tenho um outro Aqui que vem até Fechadinho Ó Também São pra aplicar Batom Ou um gloss Uma outra coisa assim Que seja Pra boca Que seja úmido Tá Que aí acerta também A sintética No mesmo estilo Do de base Aí vem um pincel De esponjinha Que é pra quando Você tem uma sombra Iluminadora Uma sombra Ou um glitter Tá Esse aqui até Tá sujinho ainda Que eu já usei Que eles são Pra esse tipo De sombra Pra sombras Que precisam De De coisas Pra aderir Então você tem que apertar Melhor você usar Pincel de esponjinha Tá E aí também tem Os pincéis De leque Que são Pra você tirar O excesso Da sombra Quando cai Sabe Você passa assim Tipo Cai aquele pozinho Você não quer esfregar Que você sabe Que vai sujar tudo Você pega E passa assim Ó E retira o excesso E também Podem ser usados Pra passar pó Iluminador Quando você quer Passar só assim No ângulo No nariz Em cima da maçã Do rosto No queixo Aqui em cima Também o pincel de leque Aí Aí tem também O pincel Pra sobrancelha Que é esse aqui Ó Que ele tem Um lado Parecendo um pentinho Outro lado Parecendo uma vassourinha Assim ó Que é pra você Passar Uma máscara Ou sombra Pra dar Aquele preenchimento Na sua sobrancelha Pra pentear Pra deixar algo Mais natural São esses assim De pentinho Tá Tem também Algum kit Que não tem Nesse aqui Que são aqueles Pincéis Que parecem O aplicador Da máscara Deixa eu achar Um aqui Que ele tem Aquela espiral Ó Tá até suja Porque eu usei Ó Que é pra você Passar uma máscara Ela tá muito Grubinhada Assim Tudo Pelotada Você vai E ajuda A pentear Os seus cílios Antes que a máscara Seque Você passa Assim E penteia Tá Então Existem alguns Outros kits Que tem alguns De delinear Que também São assim Ó Bem finos Que também São de delinear Que você vai Passar No mesmo estilo Do chanfrado Também Pra fazer Um traço Bem Natural E eu acho Que é isso O que vai variar São os formatos Dos pincéis Depois Ah Existe também Um pincel Pra base mineral Que ele é Bem pequenininho Assim Ó Esse aqui É da Mary Kay E ele tem Um corte reto Pra você Fazer Compactar A base No seu rosto E depois Você espalha Existe o pincel Da Kabuki Também Que meu Tá até na bolsa Também Pra passar Tipo um blush Pra passar Um pó Também dá certo Então Eu acho Que é isso Espero ter Escarecido Todas as dúvidas Se sobrou Algum pincel Que eu não falei Vocês podem Colocar Aqui na caixinha De informações A pergunta Que aí Eu vou tentar Responder Tá bom Então Espero Que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau